A porta da casa da vendedora ambulante Antônia Lima foi arrombada na noite de ontem enquanto ela trabalhava. No chão, objetos ficaram quebrados e no teto, um enorme buraco. Essa não é a primeira vez que o caso acontece e ela afirma que são policiais militares que sempre arrombam sua casa. Foi pela polícia. Eu estava trabalhando aqui na Lagoa do Norte, vendendo meus espetinhos, quando uma pessoa foi dizer para mim que ele estava quebrando minha casa. Eu queria saber por quê, porque eu não fiz maldade nenhuma com a polícia. E eu vim, depois que eles saíram, eu vim quando eu cheguei, minha porta estava arrebentada, eles tinham jogado uma bomba. Ainda bem que eu não tinha chegado com meus netos. Eu fiquei tão nervosa que eu não dormia aqui ontem. Viviane também mora na região do Inferninho, no bairro São Joaquim, na zona norte da capital, e faz a mesma reclamação. É a quarta vez que ele faz isso. Por quê? Eu não sei, porque aqui não tem nada, eu já tirei tudo que tinha meu aí de dentro. Toda vez que as polícias... Uma vez aqui é a que lotou de polícia, caçando bandido. E aqui já dá para eles ver, aqui já tem um buraquinho, dá para ele botar muito bem a lanterna e ver. Esse escorra aí, ó, aqui já é o segundo portão que eu boto. A região é conhecida pelo tráfico de drogas e sempre está sendo alvo de batidas policiais. Mas elas dizem que não estão envolvidas com o comércio ilícito e que não acham justo pagar pelo que não fizeram. Por isso, pedem providências à polícia militar. Para saber como esses procedimentos são realizados e o que as pessoas que se sentirem prejudicadas devem fazer, a gente conversa agora com o Christian Souza, que está ao vivo do 9º Batalhão e tem mais informações para a gente. Christian, boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. A gente quer saber agora até que ponto isso pode ser considerado abuso ou não de autoridade por parte dos policiais. Eu vou conversar agora então com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, comandante da Força Tática do 9º Batalhão, o comandante Oziel Souza. O que aconteceu de fato nessa região com relação a essas reclamações? Algumas diligências em especial? Boa noite. A orientação do nosso comandante, Coronel Vicente Carlos, é que a gente intensifique as ações nesses locais, principalmente nos locais de grande tráfico de drogas. e a pessoa que se sentir prejudicada com a ação desses policiais pode procurar a nossa corrigidoria, porque a orientação é que se faça, que intensifique as abordagens, intensifique as rondas, mas que se faça isso dentro da legalidade. E o policial que cometer qualquer excesso, ele pode ser punido. Então, a pessoa que se sentir prejudicada nos procura, procura o comando do batalhão ou procura a corrigidoria. Hoje mesmo a gente conseguiu, nessa região, recuperar dois veículos roubados. Ontem à noite, nessa região aí, foi preso um traficante. Inclusive, um desses traficantes jogou a droga em cima de uma das casas. Infelizmente, nesses locais, tanto há o traficante, tanto há o meliante, quanto há o cidadão trabalhador que precisa viver. E eles aterrorizam essas pessoas aí, os traficantes. Eles, às vezes, escondem drogas. Não escondem drogas nas residências deles, escondem em outras pessoas, alugam casas para fazer esse tipo de prática. E a gente está tentando coibir esse tipo de ilícito penal. Essa é uma região bastante complicada, justamente por causa de ser uma área violenta e que tem um grande número de tráfico de drogas, não é isso? Além do grande número de tráfico de drogas, os acessos são muito difíceis para a gente entrar. Então, muitas vezes, ontem mesmo, a gente fez uma apreensão através de uma denúncia. Denúncia anônima. Porque o cidadão que mora lá, ele se incomoda com o tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, ele gera vários ilícitos. Ele gera pequenos furtos, furtos de celulares, furtos de veículos, furtos de comércio. Então, o tráfico de drogas, ele é o pontapé de vários outros ilícitos. Só para a gente finalizar, quando é considerado, então, abuso de autoridade com relação à invasão de casas, de residências interisícitas? A nossa Constituição diz que a casa é asilo inviolável do cidadão, certo? Não em flagrante de delito. Se tiver algum flagrante ou tiver alguém solicitando socorro dentro, a gente pode invadir. Se tiver algum flagrante, só em último caso, principalmente à noite, a gente evita fazer esse tipo de operação. Geralmente, os mandatos, as operações são realizadas durante o dia. Eu agradeço pelas informações. Conversamos com o comandante da Força Tástica do Nuno Batalhão da Polícia Militar do Piauí sobre essa questão aí das invasões das casas aí na região do Inferninho, no São Joaquim. Joelson, ou perdão, Francisco. Tudo bem, Cristian? Boa noite para você. Boa noite também. Obrigado ao capitão por ter feito a gentileza de conversar com a gente e explicar toda essa situação lá na região do Inferninho, lembrando que as pessoas, como o capitão falou, que se sentirem prejudicadas podem procurar a polícia e também podem procurar a imprensa aqui na TV Cidade Verde. Estamos à disposição para ajudar tanto a polícia quanto as pessoas que se sentirem prejudicadas de possíveis excessos dos policiais.